A sede que é localizada na Avenida Rui Barbosa, no Maurício de Nassau. Vitória Oliveira, como é que está a movimentação por aí? Bom dia, Ana, de volta aqui no Manhã Cidade. Muita fila aqui no INSS para passar do morrião que acontece hoje e também acontece amanhã. É só listar o BPC e também o acido doença. Mas para explicar melhor sobre o jeito do INSS, vamos abrir esse mutirão. Bom dia, bem-vindo. Qual o objetivo desse mutirão aqui no INSS? Bom dia, Ana. Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade. O objetivo desse mutirão é antecipar, diminuir o tempo de espera de resposta para o segurado que fez um requerimento para o benefício por incapacidade temporária. E que é algo que eu conheci do hoje. Contaremos com oito períodos e oito períodos amanhã. São 640 períodos voltadas para esse benefício de hoje e 320 de amanhã. Para as pessoas, para aqueles segurados que têm um requerimento, um agendamento futuro, um julho, agosto, e que tiver interesse em participar do mutirão, liga para o 135, faz a remarcação antes do mutirão. O mutirão vai acontecer hoje e amanhã. das sete da manhã, das sete da noite, às dezenove horas, hoje e amanhã. Dá tempo para participar e dar sim. Vá para o 135 que funciona hoje, até às 22 horas, e faz essa remarcação. Lembrando que esse mutirão não é só voltado para as pessoas que residem em Caruaru, também no entorno. O mutirão acontece na abrangência da excelência executiva Caruaru, também nas agências de Gravatar, Vitória e Carpim. Então, para todas essas pessoas que têm um requerimento de BPC, que é o benefício de operação de onda, e o benefício de capacidade temporária, que é o auxílio de doença, vem com esse agendamento futuro para antecipar e participar. Quais são os requisitos para quem quer solicitar esses dois benefícios? O benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio de doença, você tem que estar com incapacidade temporária por meio de um atestado. Como é que você vai fazer o requerimento? Por meio da 135, o aplicativo. Hoje existe o ateste médio, que não é necessário na perícia presencial. Você vai enviar documento para análise documental, vai ser feito pela perícia médica. Quais são os requisitos do atestado médico? O nome, ele está legível, o tempo de afastamento, o sede da doença, o nome do médico e a assinatura dele. Vai para análise do atestado. Esse é o requisito do benefício por incapacidade temporária. Mas como é que tem a perícia presencial? Porque como é uma transição, ainda existem pessoas que têm o agendamento presencial agendado. Para o BPC Luas, para deficiente, que é o objetivo da nossa demanda, são aquelas pessoas que nunca contribuíram para a previdência social. A exemplo, uma criança que tem uma incapacidade, então a mãe vai fazer o requerimento para ele, ele vai passar por uma avaliação social e perícia médica. É um dos requisitos do benefício de prestação continuada, que é o antigo BPC. E também quem solicita esse benefício não tem direito ao salário e também nem garantia de pensão por morte, não é isso? Exatamente. É um benefício assistencial. Enquanto ele dá assistência, a própria natureza do benefício é prestar uma assistência para aqueles que nunca contribuíram ou estão em estado de miserabilidade, que não têm condições de prover seu sustento. E esse benefício pode ser continuado depois ou ele tem um prazo para que acabe? Ele tem uma revisão a cada dois anos, né? As pessoas são convidadas, são convocadas, passam por uma revisão para ver se aquele estado econômico ainda persiste, a situação econômica ainda persiste, porque também é um dos requisitos é a situação econômica da família. Então, a cada dois anos, uma revisão para saber se permanece recebendo o benefício ou não. E hoje vocês pretendem receber quantas pessoas aqui para fazer esse motirão? E também lembre que é necessário fazer agendamento prévio para fazer o cadastro aqui, né? Exatamente. A previsão é de hoje serem realizados 320 perícios. Nós trabalhamos hoje com muito perício. O agendamento, a presença tem que ser agendada previamente. Ah, mas eu estou agendado por meio do meu advogado. Meu advogado entra em contato com ele. Pede para ele ajudar, pede para ele antecipar. Como é que eu faço para antecipar? Eu tenho que ir na agência? Não, liga para 135. Hoje funciona das 7h às 22h. Temos ainda vaga para hoje e para amanhã. E quem quer fazer amanhã? Precisa agendar hoje ou já está agendado? Precisa agendar hoje. Precisa agendar. Temos vagas ainda para amanhã. Vamos reforçar aqui, né? O número que o segurado precisa ligar e também o horário de atendimento aqui no INSS. Isso. Precisa agendar pela central 135, que funciona das 7h às 22h. E o atendimento do mutirão será hoje e amanhã, às 19h. Obrigada. Esperando poder estar aqui, tem muitas pessoas ainda, né? Esperando para serem atendidos aqui, como o Silvio falou. Será tudo o seguinte atendimento hoje, com oito períodos. Em Caruaru também, nas cidades de Gravatar, Vitória, Carinha e também Caruaru. Hoje e amanhã, das 7h da manhã até às 7h da noite. Lembrando que o Benficaio precisa ligar para 135 para agendar previamente a sua visita aqui no INSS. Volto com você, Ana. Obrigada, Vitória, pelas informações.